Olha aí, pessoal, que dó! A Virgínia segurou no braço da Maria Flor e não deixou ela sair, porque ela tinha feito cocô e a Virgínia começou a perguntar, você fez cocô? Você fez cocô? E ela queria escapar, né? Eu acho que a criança fica constrangido também, né? Quando eles fazem cocô e um adulto começa ali perguntar, perguntar, eles ficam com vergonha. E ela ficou muito irritadinha, coitadinha da menina. Então, vamos acompanhar, só que no final das contas, as duas, né? Tanto a Maria Flor como a Maria Alice caíram na gargalhada, porque a Virgínia filmou tudo e mostrou para as duas, elas deram muita risada. E a Virgínia vai contar aí que o bebezinho virou, ela estava com muita cólica, porque o bebê está sentado. Com certeza ele vai desvirar, né? Até chegar o dia de nascer, né? É muita coisa, ainda vai rolar, né? Mas vai acontecer. Então, vamos acompanhar o vídeo? Deixa o teu like, comenta e compartilha e até o próximo! Então, fala, fiz! Olha aqui, você caiu! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui de novo! Bom dia, Flor do... Manda um beijo, pessoal! Tchau! Pode apertar! Pode apertar! Olha o look da Maria Alice! Olha o meu irmão fofinho! Qual é o seu irmão? O José! E ele vai ser o quê? Pequeninho fofinho! Ai, mamãe, ele vai ser fofinho! Ele vai ser nanar! Você vai colocar ele para nanar? Sim! Linda! Você é linda, mamãe! Vamos, mamãe! Vamos! O ciclo! Vamos no ciclo! Tem palhaço por ano! Tem! 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 Ela vai botar o cavalo! Tem! Vocês tem cavalo não, não vão falar que tem! Olha aqui! Olha aqui para a mãe! Meu Deus, amor! Você tá linda! Ele mudou de posição e está sentado. E foi nessa mudança de posição que eu tava sentindo cólica. Mas acabou, parou as cólicas, sabe? Graças a Deus!